Sempre que acordo de manhã procuro um queijo Pego meu café, minha mamãe me dá um beijo Mas essa manhã não encontrei alguém com o meu Pego o safado, ele vai virar comida de tubarão Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry Descobri que o safado era um roedor Deixou os seus rastros de merda pelo chão Vou, vou, vou persegui-lo sem tirar muita dor Lambarei suas varas, o farei lamber minhas botas O fato de que o verso termina com o chão e não com o corredor Pra rimar com o roedor Descobri que o safado era um corredor Um roedor